Olha só, nesses 109 anos de Três Lagoas, estamos cheios de matérias especiais. E hoje a gente vai conhecer a história desse escritório de contabilidade que tem 22 anos aqui em Três Lagoas. Fazendo a diferença, é claro. Exatamente, e que faz parte até então desses 109 anos. Confira a reportagem. O ano era 2002. Três Lagoas tinha 87 anos de emancipação política. Foi aí que começou a história do escritório de contabilidade com Time. Rosana da Silva Gomes tem 53 anos e é contadora há mais de 30 anos. Trabalhando desde os 13 anos de idade, Rosana conta que o sonho de empreender vem desde criança. Desde criança eu olhava o que limitava. Eu olhava lá o nome da empresa, eu achava tão bonito, eu tinha uns 10 anos e eu já sabia o que era razão social, o que era nome fantasia. Uma criança tão pequena via jornais, eu via jornais, eu brincava de datilografia na época, hoje é digitação. Eu brincava com papel fazendo barulhinho da máquina, né? Olha, uma criança brincar disso, quer dizer, já era pra mim seguir essa profissão tão nobre de contador, que também meus amigos me incentivou, né? Que todo o seu meio te incentiva a ser quem você é. Desses 109 anos de Três Lagoas, o escritório de contabilidade tem 22 anos e atende mais de 100 empresas. Tanto de Três Lagoas, quanto da região. E Rosana conta que o sonho de empreender surgiu com as dificuldades. Na época, sua filha ainda era bebê e não tinha com quem deixar. Principalmente, quero parabenizar nosso atual prefeito, o Angelo Guerreiro, que ele é excelente. Ele é excelente porque, nossa, ele focou muito no bem-estar das mães. Quando eu comecei, aí que está, eu era mãe, minha filha era pequenininha, 22 anos atrás. Eu não tinha com quem deixar minha filha. Eu não tinha uma creche à minha disposição, assim, no ato que eu precisava. E eu não conseguia parar nas empresas, porque a minha filha, eu ia sair pra trabalhar, ela vomitava em mim. Eu tinha que voltar a tomar banho. Rosana estudou em escola pública, se formou na Escola Estadual Fernando Corrêa e fez a sua graduação na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pegando o seu diploma em 1997. Hoje, seu escritório emprega 10 famílias treslagoenses. Eu estava em Campo Grande e poderia ter aberto lá. Eu estava lá e resolvi abrir aqui, porque as pessoas são muito carinhosas umas com as outras. Você não conhece, a pessoa chega, fala bom dia, a pessoa responde. Isso é muito bom. Treslagoenses tem esse carinho pelo outro. Ele recebe bem, ele trata bem o pessoal da Terra. É minha família também, meus parentes todos estão aqui, minha mãe, meu pai, graças a Deus, né? Eu tenho 53 anos, meus pais são vivos, tem esse privilégio, né? Eu sei que muitos não têm, mas eu agradeço a Deus, né? Então, isso me fez montar aqui. Minha mãe ajudava, me ajudou muito, me ajudou a abrir o escritório, me ajudava a cuidar da bebê. Com 22 anos no mercado, o Contaime passou por muitas mudanças. Rosana conta que hoje, além da tecnologia ter agilizado a vida dos empreendedores, os bancos também facilitaram muito para a abertura de um novo CNPJ. O que facilitou são os bancos, né? E o próprio governo. O governo, ele vê aquele cabeleireiro lá crescendo lá e tem faturamento. Ele libera 30% do faturamento para capital de dinheiro, para a pessoa ir lá, pintar um negócio e pagar com o quê? 1% de juros ao ano. É quase dinheiro de pai para filho, você entendeu? O governo, ele faz tudo pela pessoa, desde que a pessoa também faça por ele. E a emoção toma conta da empresária ao lembrar do momento delicado que foi a pandemia para Três Lagoas. Mas, diante de todas as dificuldades, não faltou união entre os contadores. Na época, eu lembro que os contadores me ligaram, Rosana, o que a gente vai fazer? Os contadores, que eram mais velhos do que eu, né? E eu pensei, eu tenho que ser forte. É importante essa união de vocês, né? Foi, foi. A gente se uniu em off, né? E eu lembro da Lourdes me ligando do Contecor e ela falou, o que a gente vai fazer? Eu falei, vamos para cima. O Amarildo, falei com o Amarildo também, eu falei, vamos trabalhar e vamos nós. A gente vai para cima, a gente vai ajudar nossos clientes, porque eles não podem parar de trabalhar. E mesmo com as dificuldades, com tantos acontecimentos, Rosana não desistiu. Com o apoio de familiares, funcionários e amigos, é que ela está firme e forte e deixa um recado para quem quer empreender. Olha, eu quero deixar meu recado aqui, que vocês não desistam do sonho de vocês. Procurem um contador, né? O contador, eu falo que é o anjo da guarda, o anjo da guarda de vocês, que vai dar um norte para vocês. Então, nós temos muito contador na cidade, pessoas de confiança, né? Nós temos o Afemar, o Contime. Então, assim, o contador, ele vai te dar uma direção. Você tem aquele sonho de colocar em prática. O ideal é sempre estar falando com o contador, que ele vai dar toda a diretriz, vai te orientar nessa abertura de empresa para você não perder dinheiro. Porque ninguém quer perder dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro. Então, leiam muito.